Eu liguei lá no colégio e me deram uma ótima notícia. A Dulce Maria passou o dia muito bem. Graças a Deus o pior já passou. Tá silêncio aqui, né? Sem música, sem moda de viola. Ô, irmã, eu tenho um chá ótimo pra digestão. Você quer? Silvestre, a gente não escondeu nada de você. É que foi tudo muito rápido e em cima da hora. Ai, eu ganhei, chefia! Foi lindo! Por isso que não larga esse troféu, não é? Vocês acreditam em um fantasma? Que assunto mais besta pra falar essa hora da noite? Você já viu algum, Zé? Deus me livre! Fica tranquila, Dulce. Não existe, não. Quando? Quando vai ser isso? Ah, verdade! Ai, que bom! Ah, não! Com certeza! Vai ser uma grande honra! Tudo certo pra mais tarde? Sim, eu vou acordar a Dulce de madrugada e pedir pra ele ir comigo no banheiro, porque eu tô com medo. Aí, eu já vou estar escondida em uma das cabinhas. E quando vocês chegarem, começa a fazer barulho, bate no chão, faz tipo... A madre tá tão esquisita. Você criticando a madre? Ela recebeu uma ligação agora à noite e ficou toda felizinha. É mesmo? Quem era? Não sei, ela não quis me falar. Diz que amanhã todo mundo vai saber. Ah, se fosse eu na sala. Com certeza ela tinha me contado. Formado a mesma entrevista amanhã na rádio, filha? Tá sim, mas se você quiser que eu não vá, eu desmarco. De jeito nenhum. É uma grande oportunidade pra você. É o nosso sonho, né, pai? Silvestre tá lá na cozinha, de mala pronta, falando que vai embora. Não pode ser. Mas é. Bom dia, Silvestre. Bom dia, senhor Gustavo. Que mala é essa? O que foi? O que foi? Minha carta de demissão, senhor. Carinha de anjo.